olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e hoje eu quero mostrar um aplicativo mas muito bacana aí que tá causando muito aí na internet e você pode tá deixando seu comentário depois na descrição o que que ele faz ele faz o que faz tua live bombar ele cria uma live ele cria uma live por trás com comentários tudo tudo parecendo tudo mas tudo muito original tá e faz com que as pessoas que estão assistindo acredite e vejo que a tua live está bombando exatamente isso tá é uma forma aí é incrível até porque ele até cria comentários baseado no que você está conversando essa inteligência artificial ela cria comentários também muito parecidos muito parecidos aos originais colocados ali dentro na tua live tá eu vou mostrar aqui umas imagens de como é esse aplicativo aplicativo e claro também já vou mostrar o nome do aplicativo para você testar tá eu não sei se você também gostaria de usar eu usaria em algum momento desses essa esse tipo de inteligência artificial que ajuda você de uma forma não original no caso né fazer com que tuas lives bom bem aí né fazer com que as pessoas vejam e acreditem que a tua live está estourando né vendo muitos comentários muita interação pessoas interagindo por trás ali na tua live e tudo mais e aí comenta descrição do vídeo se você usaria um aplicativo assim ou não tá e claro eu quis trazer aqui porque a inteligência artificial e tudo que tá surgindo a gente traz novidades para vocês e aí eu vou deixar o nome também passar agora aqui umas fotinhas do aplicativo mostrar vamos ver qual que é para você baixar testar usar e comentar ver o que que você acha e se usaria ou não usaria esse tipo de live aí para bombar aí nas redes sociais pegar meu celular aqui aqui então já vou mostrar para vocês muito bem pessoal o celular na tela aí para você vem aqui na Play Store já digita lá em cima Paralel Live esse é o nome tá não é o primeiro segundo link aqui você clica nele aparece assim o Paralel Live Simulator tal se clica ali eu vou mostrar as imagens tá aqui para você entender qual que é a ideia olha só aqui aparece né a pessoa numa Live ali tem uns comentários comentários rolando embaixo ali como se pode ver aos comentários e aparece ali que está ao vivo e tem um número X lá por exemplo ali tá aparecendo bem pequenininho talvez você nem vai perceber 11.008 11,8 K de visualizações pessoas que estão ali no momento visualizando essa Live então assim é parece tudo muito real aqui ó né então eu posso pelo que você vê pelas imagens Olha e é para estar uma festa e tal você vai fazer você vai fazer tipo de Live que você desejar ou qualquer tipo e como eu comentei é baseado no que você está falando na Live ele vai fazer vai gerar comentários também ali para você sobre o assunto que você está falando é parece tudo muito muito real mesmo E aí E aí pessoal comenta aí participa tal que o que tu acha desta nova inteligência artificial que vem neste aplicativo aí para nas redes sociais beleza fico por aqui quis trazer essa novidade sobre inteligência artificial logo mais tem outros vídeos vou deixar aqui no card muito ou é sobre automação com ferramentas para você aumentar suas vendas tá coisas bem bacana aí para você tá espero que você goste vou deixar aqui no card e aqui do ladinho eu tenho sugestões para você continuar assistindo ver outras coisas bem interessantes para você quem sabe alguma delas tem sentido fácil e vá te ajudar tá ok deixa seu like se inscreva no canal até o próximo vídeo fui E aí E aí